Calma, porque você tem um jeitinho assim e as pessoas nunca lhe testaram no paredão. Eu sou porque eu sou explosiva, porque eu já surtei e porque eu sou braba e digo as coisas na cara e o povo não gosta. Arthur é porque o povo acha ele babaca e acha que ele tá sendo manipulado por pró-jones. Carla é porque Carla é randinha e é falar as coisas na cara e o povo não acredita nela.